O movimento deles é legítimo, porque pergunta para algum deles que está aqui se eles se sentem representados por algum partido político. O que eles estão fazendo aqui não sou eu quem está falando, são sociólogos e filósofos de verdade e não professores de nível médio como eu. O que eles estão fazendo aqui é tentando fazer política sem precisar dessa representatividade que não funciona para eles. O movimento está sendo organizado pelos próprios alunos. Nós professores ficamos sabendo ontem que eles iam invadir a escola. Alguns professores chegavam para a gente e falaram, nós vamos ocupar a escola amanhã e vamos ficar três dias ocupando a escola. Eu falei para eles, olha, eu dou apoio para vocês, se a escola ficar aberta, se a escola promover debates, se a escola promover estudos a respeito da PEC, a respeito da situação política do país, que é uma coisa que nós não vamos conseguir fazer durante as aulas. Fora isso, eu não apoio. Se fosse para fechar a escola, simplesmente para fechar a escola, apoio nenhum, porque aí não tem sentido. Esse momento é um momento essencial, porque os alunos que querem, os alunos que estiverem envolvidos e a comunidade que quiser podem vir à escola, porque nós vamos tentar promover estudos e debates de todas as ideias possíveis, de todas as ideologias possíveis. Se alguém quiser vir de algum partido, qualquer que seja ele, do mais radical de direita ao mais radical de esquerda, a gente vai receber aqui. A gente, inclusive, se essa reportagem sair, a gente convida autoridades para vir da palestra para a gente amanhã, depois de amanhã, enquanto essa escola estiver ocupada, porque é necessário discutir. O primeiro objetivo da ocupação da escola Dona Canuta Rosa é contra a PEC 241, o principal objetivo, e também a reforma na educação do ensino médio. A PEC vai atingir toda a população. Caso você não saiba, são mais de mil, mil instituições de ensino que estão ocupadas no Brasil inteiro. Após conversarmos com eventuais lideranças ali e com os estudantes ali, ficou esclarecido, até por parte mesmo da direção da escola, ficou esclarecido que eles iriam ocupar a escola por um período de três dias, ou seja, até sexta-feira, vão permanecer na escola. Nesse período, não haverá as aulas, as aulas serão interrompidas. Então, será uma manifestação, pelo que falaram com a Polícia Militar, nos informaram, será uma manifestação tranquila, pacífica, e a situação está devidamente controlada. A Polícia Militar se fará presente nas mediações, com patrulhamentos frequentes, com ponto base, e também disponibilizamos os números de contato 190 para fins de eventuais necessidades, e a Polícia Militar estará à disposição para ocorrer as intervenções necessárias.